Fala ai galera pereça aqui é o felipe com o sesquio fio de xpray n11 estou novamente aqui com o empraer feno sem pra fazer o voo entre são paulo com gongonhas para longrina a pincura ai ta gold fico a wireline então bora lá eu não sei se a cc tem o mais rápido que possível em longrina tá galera pô eu co com as carcas aereas mas eu não sei se for usadas muito porque eu iria fazer com o vooing de 737 com a gold só que por alguns problemas vou fazer com a gold com o empraer feno tá bom então aqui está o nosso plano se for que seria com a gold mas ai eu acho que serve com o empraer feno tá mas eu acho que é com a capa não usando tá o que a gente vai usar é aqui tá profissionalmente o nosso posto será feito com a pista 13 ai a gente pega na sarda ou na telca e aqui tá o nosso procedimento que eu acho que vou passar na pista 13 tá então bora lá então bora lá e aí 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 bom aí é que tá o nosso planta se for pra londrina agora só vamos fechar aqui esse tirar o que é pra tirar com o avião e aí 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 eu acho que agora tá ok é só fechar fechar a porta e lá vamos nós pra londrina só assim se eu configurar aqui a nossa altcute e somar o conclude e aí 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 Braer, e aqui, Feenon, aqui se acaba em hongrina, Altcote, Valkyrak, 10 mil pers, beleza, Aqui, Feenon, aqui, e aqui, Feenon 100, novembro, Oscar, Sierra, Sao Paolo Cognas, altimeter, 3007. Está sem som. Criar de I.F.R. 2. Laudrina, as filed. Maintain 10,000. Squawk 4700. Criar de I.F.R. 2. Laudrina, as filed. Maintain 10,000. Squawk 4700. Fennem 100. November. Oscar Sierra. Error! Error! High Voltage! Error! 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 Fennem 100. November. Oscar Sierra. Sao Paulo Cangas. Altimeter 3007. Sao Paulo Cangas. Altimeter 3007. Fennem 100. November. Oscar Sierra. Error! 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 Mike November. Echo. Hold short of runway. 1.7. Left. Runway. 1.7. Right. Taxi via Sierra. Osho. илли We are trying to push back. S Error! Error! Schein! Error! Lembrando que o próximo tecido, que o próximo vídeo cai na descrição, galera. E o próximo vídeo cai na descrição, galera. E o próximo vídeo cai na descrição, galera. E o próximo vídeo. 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 ... 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 ...... ... ...... O que é isso? Venom 100, November, Oscar, Sierra, Squad, 4, 7, 0, 0 Venom 100, November, Oscar, Sierra, South Palo, Condens, Alcimilar, 3, 0, 0, 7 Venom 100, November, Oscar, Sierra, Fly heading, 2, 6, 0 Venom 100, November, Oscar, Sierra, Squad, 4, 7, 0, 0 Venom 100, November, Oscar, Sierra, Fly heading, 3, 0, 0 Venom 100, November, Oscar, Sierra, Resumo Navigation Autopilot High voltage High voltage High voltage High voltage Vamos lá, vamos lá. 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 HIGH VOLTAGE 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 HIGH VOLTAGE